Algumas universidades da região já começam a se preparar para o retorno das atividades presenciais. Ontem o governo estadual liberou essa volta a partir de agosto. Além de protocolos sanitários, as faculdades planejam até mesmo dar a chance do estudante escolher não voltar nesse primeiro momento à sala de aula, já que a maior parte dos alunos ainda não estará vacinada contra a Covid-19. Há mais de um ano, a sala de aula da Daniele é o quarto. Estudante de jornalismo, ela acompanha todas as disciplinas pela tela. Ou melhor, quase todas. Desde o início da pandemia, as aulas práticas estão interrompidas e isso vem gerando prejuízo ao ensino. Nunca imaginei fazer uma faculdade à distância. Então, para mim, foi algo que foi imposto por conta da pandemia. E tem sido muito difícil. Eu sinto muito saudades da minha rotina de pegar o ônibus para ir até a universidade, ter esse contato, essa troca, porque hoje em dia a gente só olha para uma tela, sem contar a parte emocional, que também a gente acaba ficando mais ansioso. A Dani não vê a hora de voltar para a faculdade, mas antes quer se vacinar. Prefiro que seja de um jeito mais seguro, porque, igual eu disse, já estamos indo para quase dois anos e quem esperou dois anos espera mais um tempo. Vamos voltar com vacina e com segurança. Mas a retomada pode acontecer antes da imunização. Isso porque a vacinação para jovens entre 18 e 24 anos, idades da maioria dos universitários, deve ser em setembro. E nesta semana, o governo do estado autorizou a retomada presencial das faculdades a partir do dia 2 de agosto. No caso dos cursos de educação superior, é preciso respeitar a redução de 60% dos alunos. A limitação não existe para os cursos técnicos. Algumas universidades já começam a se preparar para que essa retomada seja segura. Nesta unidade particular em Campinas, protocolos rígidos estão sendo montados. Nos cursos da saúde, em que as atividades práticas já vêm sendo realizadas, porque autorizadas pelos decretos estadual e municipal, esses protocolos são rigorosamente seguidos. Os mesmos protocolos serão aplicados a atividades das outras faculdades que até agora estavam impedidas de realizar as suas atividades. A instituição, que tem quase 17 mil alunos, vai adotar o sistema híbrido, com atividades presenciais e à distância, para atender os estudantes. Aquele aluno que não se sentir à vontade para vir para as atividades presenciais, terá a possibilidade de não cursar aquela disciplina, deixar para depois. Aguentamos até aqui, peço paciência. A gente vai voltar devagarinho, de forma segura.